500 gramas de cenoura, 100 de beterraba, tomate seco, coentro, vou pagar o hambúrguer, amendoim, estou usando amendoim torrado, certo? Aí aqui a gente bota cenoura, açúcar mascavo, sempre na mesma proporção, quase, aí nós temos o coentro, o coentro, não, você está me dando o hambúrguer cru, não, você está me dando o outro queijo, né? É o queijo que você está me dando? Hambúrguer Hummm Ah, esse é outro Eu estou fazendo de beterraba, tomate seco, coentro, peraí, eu sei É, é porque eu tinha que ter o carro-chefe, né? Se não tivesse o carro-chefe, eu ia ficar muito triste Beterraba, não tem o coentro Beterraba Beterraba Beterraba, tomate seco Beterraba Aqui na proporção Aí vamos ver o que? Coentro, já botei Sal, açafrão Açafrão, sal Meu Deus Eu ia tirar É Buracão, estava muito grande Sim Peraí que aconteceu aqui um... É, uma tragédia